Fala, tropa! Pizza nova, sabor maravilhoso da forneiria, morango com leite ninho. Cola aqui na descrição pra pegar essa delícia aqui, vai! É, entendeu? Mas assim, é... Corinthians, jogo no Corinthians também. Aí eu vou pro... Isso. Aí eu vou pro Palmeiras, 2007. Palmeiras com uma dificuldade financeira danada. É. Em 2007. Mas monta um time ali pro Campeonato Paulista, pô. Era o Beluso, não era? Não. Hã? Não era o Beluso? É o presidente? Não. Não. Não, era um outro lá, um coro... Esqueci o nome. É, é. Não. Não, não, no outro lá. Ah, eu também não vou lembrar, não. Salvador Hugo Palaya! Aí montou... Montou... Montou esse... Mas oscilava muito esse time, entendeu? O de 2007. Oscilou muito, perdi, jogava. Tanto é que alguns jogos eu vou pro banco. Eu ainda não tava com confiante aqui. Teve um lance até que eu teve uma discussão com o Caio Júnior. Uhum. Os Caio Júnior queriam me botar o de zagueiro. Eu falei que não ia jogar... De zagueiro? De zagueiro? Eu falei, não, tô tomando porrada pra caramba. Isso aqui é me botar de zagueiro? Torcida me xingando. Você quer me botar de zagueiro? Tem zagueiro aí, bota zagueiro, pô. Aí, pra tu ver o Edmundo, que foi acalmar ainda. Eu falei, o Edmundo tá mudado, mas eu falei, o Edmundo tá acalmando um tumulto? Quem era esse time do Palmeiras? Lembra aí, pô. Era Marcos, Paulo Sérgio na direita. Paulo Sérgio. É, Paulo Sérgio, Gustavo, e acho que Edmilson e eu, ou então o Valmir. Aham. Valmir é um moleque também. Acho que o Ender e o Pierre. Valdívia. 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 Caralho, olha essa galera. Kleber, tá, mas 2007, acho que não. Chegou pra 2008, né? Chegou pra 2008. E o Denilson também, né? O Denilson também. Edmundo e Max, o outro lá, assim. Era da base. Era um time quebrado. Quem foi encorpado em 2008 com o Edilson e com o... Mas tem galera boa de resenha. O Valdívia. É, não, isso aí... O Valdívia era da galera ou ele era meio destacadão? Não, meu parceirão também, é. Então tu colava na galera boa. Colava na galera boa. Passeirão, gostava da noite também. O Valdívia era meio galanzão, né? A mulher, ela caía em cima. Caía em cima dele. É, né? Caía. É, mas ele era, tipo, porque... A galera fala essa parada de treino, caralho. Não, eu treinava, o negócio de chinelinha é história. É história? É história. Treinava pra caramba. Aham. É que tinha essa loucura mesmo. É, porque depois ele machucou muito, mas, pô... Foda, a noite, coisa, mano, tem hora que vai dar ruim. Vai dar ruim, é. Mas, pô, meu irmão, as festas dele, ele me ligava pra mim, atrás dele, pra pegar ele, porque senão ele era foda. Ficava até tranquilo. É, tranquilo, tranquilo. Tchucha, tranquilo. Teve um churrasco nosso lá que ele quis brigar com as mulheres, as mulheres querendo bater nele, eu tive que entrar. Putz, caralho. Falei, Valdívia, ele já tá passando dos limites. Não, essa mulher mesmo, essa mulher tem que pegá-la. Falei, não, Valdívia. Aí queria andar à parte, eu, calma, rapaz, calma. Assim vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Segurava, entendeu? Aham. Mas é o meu parceirão. É, né, parceiro. Parceirão, parceirão. E vestiaram, porra, vestiaram com o Valdívia e o Edmundo? É. Eles tinham uma rivalidadezinha, mas depois eles acertaram, né? Porque, porra, o Edmundo não... Edmundo gosta dele, ele quer. Edmundo tem a validade dele, o jeitão dele. É animal, pô. Só que, porra... Geram o Edmundo mais coroa também, né? É, isso aí. Surgiu o Valdívia aqui, porra, o mago, torcida abraçando, fazendo chovia também. Só que, porra, meu irmão, o cara tem um jeito dele, né? É. E tanto é que aí chega 2007, o Edmundo não fica, o Valdívia fica. Isso, é. É, 2008. É. Entendeu? O Vanderlei chega. Sim. Isso. O Vanderlei e o Edmundo não tem essa... Até hoje o Cheque tá ali voando, entendeu? Ah, é, tem essa história. O Cheque tá voando, o Cheque tá voando ali. Aí o Valdívia fica, o Edmundo não fica. Aí monta o time de 2008. Aí monta o time de 2008. Que é o do Paulista? E eu, mas de coração. Que é o Paulista, é o que, Harrison? Não, não, não. Não, Alex Mineiro e o Gadiador, o Kleber. Ah, Alex Mineiro. Valdívia na armação. Valdívia na armação. Tio Denilson. Denilson chegou pra contor. Denilson chegou, aham. Lateral direita é o De Granja. É. É o De Granja. Eu, do outro lado, entendeu? Aham. Pierre, Léo Lima, Martinez, Diego Souza. Não, aí vira um outro time, né? Outro time, entendeu? Aí, pô, mas aí cobrança. Porque a torcida tava meio chateada com o Vanderlei. Obrigado. E a cobrança foi antes, a torcida foi lá. Tem que ganhar, você não vai ganhar. Os caras me encurralaram perto da minha casa que eu fui lá. Eu falei, irmão, vamos ganhar, vamos bater campeão. E como é que é isso? Essa história aí é boa, assim. Pressão de torcida do Palmeiras. A gente sabe que tem paciência. Eles pressionam, eles pressionam. Muito, muito. Porque o Jô Ilso foi pro São Paulo. Jô Ilso é meu irmão, meu parceirão. Eu tava no São Paulo. Jô Ilso que jogou no Botafogo. Eu levei ele, chegou em São Paulo, eu levei ele pra... Pô, eu já tava em São Paulo. Levei ele pra cortar o cabelo no... Pé da minha casa. No Jaça. E perto... Da torcida do Palmeiras. Sim. Pé da torcida do Palmeiras. E aí eu tô lá com ele, lá daqui a pouco, meu irmão. Chegou uns oito, nove da Mancha Verde. É, enquadrando. Já me enquadrou. Falei, caramba, ferrou. Tá andando com esse mano aí. Ferrou. Não, pra dar pressão do campeonato. Ah, meu irmão, tem que ser campeão, porque sabe que senão o bicho vai pegar o caramba. O Vanderlei, a gente não era contra o Vanderlei. Falei... Irmão, eu tô do nervoso. Falei, não, cara, nós vamos bater campeão. Acredita, pô. O time é bom, o Vanderlei é bom. Nós vamos bater campeão. Tem que ser mesmo, que se eu não ser, vocês vão ver o caramba. Seu Valdívio. Falei, rapaz, nós vamos bater campeão. Nós vamos bater campeão. Cara, isso deve ser foda. Deve dar um medo do caralho. Só que antes disso, em 2007, eles já tinham me encurralado lá em Recife. Porque o time mau, eles me encurralaram lá, queriam me pegar lá. Falei, pô, joguei a bolsa. Falei, já era. Sozinho. Mas aí depois, foi tudo ok. Aí pronto. Mas nunca chegaram e tinham agredido. Não, nunca. Nunca chegaram e agredindo. Isso aí, isso aí. Isso aí, caralho. Aí, começou o campeonato, a gente oscilando pra caramba. Tomamos três porradas. Mas aí o Vanderlei sempre batia, né? Porque o Vanderlei é foda, cara. O Vanderlei, nós vamos bater campeão, nós vamos bater campeão. Tanto é que eu apostei até com o médico mesmo, que a gente ia ser campeão. Quem perdesse, era um relógio e uma bolsa top da Luz. Então eu ganhei a aposta dele que ia bater campeão. Não que ele não tava torcendo pra ser campeão médico. Só que ele também mexeu comigo, entendeu, filho? Aí, batemos campeão, pô. Aí a torcida depois foi lá, conversou com o Pô, tu falou, falei, pô, caramba. Agora vamos ser campeão brasileiro. Falei, o que eu mais quero, mano. Entendeu? Mas aí o Vanderlei, chegou na reta final que o Vanderlei começou a dar um remole, o time não bateu campeão, entendeu mais? É um brasileiro, né? É. Mas aquele time era muito bom, cara. É. E aí E aí E aí E aí E aí